Oi gente, como prometido já tô de volta aqui no canal, esse canal que tá ativo, que tá rolando vídeo então se inscreve aí se você ainda não é inscrito, manda pra galera, compartilha, ajuda a divulgar que logo vai ter lançamento, música nova, clipão. Tô fazendo aqui hoje meu primeiro vídeo do quadro Momento Clau que é esse momento da semana que eu mostro um pouquinho mais sobre estilo, beleza, maquiagem, looks minha vida, coisas aleatórias no geral, espero muito que vocês gostem hoje eu vou fazer, tô aqui com a carinha limpa, né, porque eu vou fazer uma make que é aquela maquiagem oficial, assim, básica, que eu faço sempre, faço até de olho fechado, rapidinho e se tiver afim, eu vou achar muito legal se isso acontecer também reproduza aí na sua casa, do seu jeitinho mesmo, essa make e me marca lá no Instagram, arroba ClauOficial que eu vou adorar ver as makes de vocês, vou repostar, vou amar não tem muito erro não, não vou ficar focando em marca também, em detalhes vamos lá então, vou começar preparando a minha pele, tô com a cara lavadinha aqui esse primer hidratante aqui que eu tô usando a real é que preparar a pele faz toda a diferença pra depois não começar a craquelar, não começar a marcar as linhas que a gente não quer que marque então, é chatinho, mas é necessário eu passo mais um produto, mais um primer esse aqui é pra dar aquele efeito blur que fala, sabe que cobre os poros e a pele fica mais uniforme, mais mate a base hoje eu tô fazendo um pouquinho mais carregada, então eu tô cobrindo mais a minha pele mas normalmente eu faço a base bem fininha, bem natural às vezes eu nem uso base, na real, já passo só um corretivo na olheira e já era mas aí, claro, depende da proposta, né, se é uma coisa mais show ou pra foto, pra evento aí eu faço um negócio mais popstar, né agora só pra dar aquela naturalizada eu ainda vou com a esponjinha vamos pro corretivo, que pra mim é uma parte super importante pra dar esse efeito de sombra, de luz, de ângulos então eu vou mostrar como eu faço não é nada profissional, tá, mas é do que eu vejo na internet eu vejo muito tutorial já tive muitas experiências também, né, de maquiar com artistas, maquiadores incríveis então a gente vai pegando, né, aos poucos o meu jeito mesmo também, que eu faço bem livre cada hora eu faço de um jeito e tá tudo bem maquiagem é isso também, é expressão fazendo o meu contorno aqui da bochecha o negócio é ir testando no seu rosto e descobrindo como que funciona melhor pra você e aqui eu faço um risquinho que dá essa sensação de empinar um pouquinho o nariz agora que já fiz a parte escura do meu contorno eu vou espalhar aqui o meu corretivo lembrando dessa parte interna aqui eu ir puxando pro desenho que eu fiz no meu nariz ó a diferença que vai dar ó a diferença agora eu vou fazer o risquinho aqui no meio agora a parte do pó que vai dar todo esse efeito pro nosso nariz fininho deixar aqui o negócio absorvendo a minha pele vai puxar esse pozinho aqui eu vou fazer aquele delineado que é grossinho bem puxado gatinho e que tem um meio pontudinho também que dá aquela alongada no olhar aquela coisa meio popse eyes assim sensual o delineado pra algumas pessoas é um desafio então a minha dica é faça com o olho aberto que aí você consegue ver a direção que tá entre o seu traço e consegue ter uma noção de como vai ficar já com o seu olho aberto do jeito que você vai ficar na vida vai indo sem medo pronto meu gatinho básico tá feito vamos pro cantinho interno do olho que é a coisa mais fácil do mundo não tem segredo nenhum bem mulher gato olha isso é um estilo que causa polêmica né mas eu adoro a sobrancelha escovada pra cima quem não gosta escova normal pro ladinho tá tudo certo enquanto isso eu vou passando o rímel agora que secou meus fiozinhos da sobrancelha pra cima eu só vou dando uma completada com lápis nos lugarzinhos assim que eu acho que tá meio vazio só pra dar uma sensação de sobrancelha mais preenchida sabe mais cheia que eu gosto muito então eu só vou dando batidinhas com o lápis eu não gosto de traçar um desenho sabe pra não ficar aquela coisa artificial muito marcadona eu vou dando batidinhas bem de leve com o lápis e aí vou preenchendo ela a diferença e fica super natural fica parecendo que é minha sobrancelha mesmo depois disso eu ainda passo um fixador só pra ela realmente não descer mais o blush iluminador e batom vamos lá eu ainda dou mais uma bronzeada né porque depois de fazer o meu contorno eu passei o pó aí deu uma clareadinha eu ainda passo mais um bronzezinho só pra ficar com uma cor mais quente no rosto blush eu vou usar um rosinha que eu gosto bastante meu amigo maquiador ele me ensinou a passar bem pertinho assim da olheira que dá um efeito legal pra quem tem olheira profunda igual eu assim que fica esse risquinho marcado sabe e outra aquilo que eu tava falando de entender o próprio rosto pra aplicar a técnica do seu jeito isso do blush é uma coisa que eu percebi muito eu vi as meninas passando muito aqui na lateral só que eu sou uma pessoa que eu já acho meu rosto muito longo sabe eu acho que eu já tenho um rostão comprido então eu percebi que eu passar aqui mais centralizado deixava o meu rosto mais harmonioso assim do jeito que eu queria e se eu passasse na lateral alongava mais ainda o meu rosto sabe então isso tudo a gente vai testando e aprendendo com o tempo iluminador esse aqui eu uso da boca rosa que eu acho tudo vou dar uma passadinha aqui dá um charminho né olhar assim bate uma luz dá uma brilhada eu gosto de trazer aqui pra cima também e um ponto que eu gosto muito de passar o iluminador também é aqui em cima eu acho que dá um charme sabe esse brilhozinho bem aqui no topo do nariz no meio da sobrancelha ó vamos para a boca fase final eu sempre gosto de contornar a boca se você quer um efeito bocão preenchimento o lápis vai fazer esse favor pra você ó o segredo é contornar depois da linha da sua boca pode parecer esquisito no começo mas é isso o segredo pronto fiz um contorninho aqui agora eu vou preencher vou usar esse marronzinho e aí o que vocês acharam eu amo acho super fácil super básica tô pronta pra ir pra qualquer evento e é uma make super charmosa fica tudo também fazer com aquele rabão assim aqui em cima puxado sabe que dá aquele lifting facial instantâneo que puxa o rosto assim fica assim ó sabe bem bela radide enfim me contem aqui o que acharam se querem saber o nome de algum produto que eu usei se tem alguma dúvida eu vou estar lendo e respondendo todo mundo aqui no youtube ou vai lá no meu instagram clá oficial tô sempre também interagindo com vocês eu amo ah me conta aqui também o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do momento cláu fiquem de olho aqui ativa o sininho que vem muita novidade muita coisa legal beijo galera tchau tchau